Música Soltou o curtinho para o Alisson que buscou o Matheus Henrique, vai no tabelamento, agora para o Luciano, ele protege da marcação, bota o corpo a frente, faz o giro, engatilhou de canhota, achou bem o Michael invadindo a área, vem o chute, que alegria, gol! Gol do Grêmio! Grande jogada do Luciano, recebeu de costas, fez o giro, percebeu a entrada do Michael, inversão de papéis, o centroavante é que pipou o volante, entrou certinho o Michael na linha defensiva, recebeu o passe, na saída do gatito, meteu com qualidade de perna direita para o fundo do barbante! Aos 11 minutos, Michael faz alegria do planeta, tricolor Márcio Neves! 80 por... Mas segura porque o Grêmio retomou, acionou o Tardelli, vem o chute, o rebote para o Tassiano, que alegria! Gol do Grêmio! Puxilou, caiu o cachimbo da defensiva do Botafogo! Saiu jogando errado, o Everton acionou o Tardelli em velocidade pelo lado esquerdo na área, bateu cruzado! Dessa vez o gatito não salvou, espalmou para o meio da área onde estava o Tassiano como um centroavante, rompendo a área do Botafogo! Com o gol aberto, só cumprimentou e foi para o abraço o Tassiano! Aos 25 minutos do segundo tempo, faz alegria do planeta, tricolor, Jéssica! Depois do Márcio... O Romulo retomou para o Grêmio, e agora o Tardelli mete velocidade, achou no costado o Everton, agora sim o Cebolinha, invadiu a área, fez o cruzamento, passou por todo mundo, pegou o PP, está na área, o Tardelli livre, não era o Tassiano, pegou em cima da linha, vem o Everton, que alegria! E agora o Tardelli pegou! Gol do Grêmio! Uma, duas, três tentativas para cima do gatito, até que ela respingou caindo para o Everton, depois do defensor salvar em cima da linha! Everton meteu com raiva de perna direita para afundar o barraco do Botafogo! E confirmar a tão importante vitória do Grêmio sobre o Botafogo, o Everton, aos 34 minutos do segundo tempo, faz alegria do planeta, tricolor, Jéssica! Três tentativas para o terceiro gol do Grêmio na partida, mais uma vez... Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto